E a terra era, criancinha ainda, quando eu comecei a te amar E a terra era, criancinha ainda, quando eu comecei a te amar Eu venho das eras dos anos que longe se acham daqui Contigo cantei a canção no espaço maior Na forma das luzes de um mundo melhor Mas foi necessário partir Eu lembro a primeira vez que te vi Milênios de instantes de mim pra ti Um só paralelo de imensidão estamos aqui Viemos de longe, do largo, do alto, profundo Cercado de inícios de todos os mundos Sem poder parar E a terra era, criancinha ainda, quando eu comecei a te amar Partimos unidos, maneiros, ligeiros, com a luzes brincando com fogo no ar E a terra era, criancinha ainda, quando eu comecei a te amar Jurei a promessa de minha missão Que quando estivesse contigo no chão Pagaria toda a promessa que fiz Então deste amor que nasceu de nós dois Que nasce outros grandes amores depois Sementes plantadas pra um mundo feliz No processo estranho que te conheci Mil razões eu tenho pra não te deixar Na vida eu estou, da vida eu saí Na vida eu irei te encontrar E a terra era, criancinha ainda, quando eu comecei a te amar E a terra era, criancinha ainda, quando eu comecei a te amar E a terra era, criancinha ainda, quando eu comecei a te amar E a terra era, criancinha ainda, quando eu comecei a te amar E a terra era, criancinha ainda, quando eu comecei a te amar E a terra era, criancinha ainda, quando eu comecei a te amar E a terra era, criancinha ainda, quando eu comecei a te amar E a terra era, criancinha ainda, quando eu comecei a te amar E a terra era, criancinha ainda, quando eu comecei a te amar E a terra era, criancinha ainda, quando eu comecei a te amar